E vocês veem que essa palhaçada que não pode falar do Tite, não pode falar do que? Não pode falar, ó! O cara errou pra levar o Fernandinho! Três copas do mundo de Thiago Silva que não serve pra jogar na seleção! O Casimiro saiu, perdeu uma bola ali! Esse outro goleiro, mão de pau! Mão de pau! Não fez uma defesa na Copa! Eu falei que ia perder a Copa por causa de goleiro! Uma defesa eu não fez! O Gabriel Jesus aí! Cinco jogos, nem um gol! Aí vai, tem o pelo do Neymar! Tem pelo do Neymar, então não convoca mais! Não leva ele mais pra seleção! Ai, no Instagram dele um dia, papagaio fala! Nem papagaio não fala, papagaio imita! Aí depois tem o papagaio, aí depois vem, depois sabe o que faz? Ai, eu não sei se eu quero continuar a jogar futebol! Mas Deus vai me ajudar! Deus ajuda todo mundo, meu irmão! Deus ajuda o Marcola! O Fernandinho... Mas não bota adeus no futebol! Vocês que são milionários! Você tem 70 pessoas da sua família aí no hotel! Cambada de Zé Ruela! E vocês ainda não tem moral! Moral pra falar! Faz 20 anos que eu sou perseguido pela CDF! Os três últimos um presidente! Um tá preso em Nova York! O outro foi banido! E o outro é coronel! Vocês querem falar o quê? Vocês perderam a dignidade! Tchau, tchau, tchau!